Vamos tentar fazer um negócio Para poder Fazer um cadastro de animais Para isso eu queria que tivesse o cadastro de animais Que tivesse as fotos dos animais Então nós vamos ter que tentar aprender hoje A fazer upload de imagens Essa vai ser a tarefinha E o desafio para a aula de hoje Deixa eu só ajustar um negócio para a gravação Vamos ver se o áudio está ficando legal ali Acho que está saindo de boa Bom, vamos lá então Hoje é dia 13 de março de 2023 Mais uma aula Da disciplina de linguagem de programação 1 Como eu estava dizendo Vamos tentar Fazer um algoritmo PHP Que permita Que possamos carregar um arquivo Para dentro do nosso Do nosso site Para isso a gente vai ter que relembrar Algumas coisinhas aqui Bom, aqui No meu painel de controle Nós temos o gerenciador de arquivos Esse gerenciador de arquivos Me mostra A pasta raiz Onde está o meu site Onde está o meu site Que é Public.html Nós já temos implementado Numa pasta LP1N No caso de vocês Vocês não precisam Criar essa pasta LP1N Eu estou criando Para separar das outras disciplinas Que eu tenho Aí Dentro dessa pasta Raiz Eu vou criar Uma outra pasta Para começar a atividade Da aula de hoje Que vai ser Vou chamar de bichos Esse bichos Vai ser uma pasta Onde Na aula de hoje Numa primeira etapa Nós vamos tentar Fazer upload De arquivos Muito provavelmente Vocês estão habituados A fazer isso Por exemplo Quando vocês vão publicar Uma foto no Instagram Publicar uma foto No Facebook Vocês tem a foto Em algum lugar E vocês tem o site Ou o aplicativo Então através Da opção Do site Ou do aplicativo Você busca Aquela imagem Em algum lugar Do seu celular Ou do seu computador E isso vai lá Para o computador Do Facebook Lá da meta Então Vamos lá A primeira missão Da aula de hoje É tentar fazer Um algoritmo PHP Nessa pasta Bichos Que permita Fazer o upload De arquivos Antes disso Nós vamos aqui Lá no W3Schools Porque nós Precisamos entender Em HTML Como é que eu faço Em HTML Para em um formulário Eu permitir Que O internauta Possa falar Que ele quer Enviar um arquivo Então Nós vamos ver Aqui nos elementos Que eu posso ter De um formulário HTML Entre esses elementos Nós temos o elemento Que nós queremos Para a aula de hoje Que é Cadê? Não está aqui É o input Tá? É o input Só que qual é o tipo De input Que nós queremos? É o HTML input Quais são os tipos Disponíveis? E aqui estão Todos os tipos O tipo Que a gente quer É esse aqui Eu quero fazer Eu quero fazer um input Do tipo Arquivo Então Deixa eu pegar Aqui um exemplo Deixa eu ver Eu quero pegar Lá da primeira página Eu vou pegar Aqui do comecinho Eu quero pegar Essa página aqui Que é uma página Completa Base Eu vou criar Aqui no nosso Arquivo Vou criar Um Um novo arquivo Que eu vou chamar De Vou chamar De Deixa eu ver Vou chamar De Sobe bicho Sobe php Pronto Depois a gente vai melhorando Esses nomes aqui Então eu criei um arquivo Chamado Sobe.php Vou editar Esse arquivo É uma nova aba E nesse arquivo Eu vou colocar Aqui Aquele código Que eu peguei lá Então é Vamos chamar Isso aqui De cadastro Animais Depois a gente pode Até criar um banco De dados Fica até melhor Né Tá um título Aqui Que vai ser Bichos Isso aqui Nós vamos Tirar Bom Aí Agora A próxima etapa É colocar O formulário Isso aqui Eu não preciso mais Colocar Isso aqui Ó Isso aqui É do tipo Texto Nós queremos Do tipo Arquivo Então do tipo Arquivo Vamos dar um Ctrl F Aqui pra ver Vamos ver Ctrl Arquivo Arquivo Aqui como é Que funciona Ó Formulário Vou copiar Vou copiar Vou copiar Esse formulário Aqui Só que a gente Vai ter que fazer Algumas coisinhas Nele ainda Tá Vou colocar Aqui um formulário HTML Nesse formulário HTML Eu vou ter um Label Escolha o Arquivo E aí Ele tem um ID Que vai ser Arquivo E o name Também eu vou chamar De arquivo Vou colocar Name ID Igual Vou mostrar Vou mostrar pra vocês Só esse pedacinho Aqui como ficou Pra que vocês Possam entender O que eu tô Querendo dizer Com relação a isso Então agora Vamos lá Deixa eu abrir Aqui prof Vou botar aqui Esse aqui era o P14 E agora O nosso aqui É pasta Bichos Sobe Então Pasta Bichos Barra Sobe Ponto PHP Olha lá Quando eu ponho Um input Do tipo Arquivo Deixa eu te mostrar Aqui de novo Quando eu ponho Aqui o input Que é do tipo File Que é arquivo Esse tipo aqui É o que fala Pro navegador Do internauta Que ele quer Escolher um arquivo Então ele traz Um botão aqui Quando eu clico No escolher Arquivo Ele abre Pra mim escolher Então deixa eu fazer Um download aqui De umas fotos Pra facilitar O nosso Problema aqui Bichos Deixa eu ver Deixa eu pedir Pro Google Me dar As imagens De uns bichos Aqui Vamos pegar Aqui uns bichos Vou pegar Essa vaca Aqui Achei ela simpática Salvar Imagem Como Vou colocar Aqui na pasta Downloads Vaca Ponto JPG Baixei a Vaca Esse Mico Aqui Salvar Imagem Como Mico Ponto JPG E Mais um bicho E mais um bicho Esse cachorrinho Aqui também Tá simpático Salvar Imagem Como Cão Ponto JPG Pronto Então agora Aqui no meu computador Quando eu clicar Aqui ó Na minha pasta Downloads Tem esses três Arquivos Cão Ponto JPG Mico Ponto JPG Vaca Vaca JPG Então Isso aqui é muito similar A quando vocês publicam Uma foto Nas redes sociais Ou seja Você tá lá no aplicativo No caso No site do estado Do facebook Por exemplo Quando você clica lá Pra adicionar uma imagem Você tá clicando Num link similar A esse aqui ó Escolher o arquivo Se eu clicar na vaca Ele põe aqui ó Ele mostra pra mim Que Vaca Ponto JPG É o arquivo Que tá disponível Nesse Campo input Bom O que mais Só que quando eu tenho Um formulário Eu preciso Colocar o tipo No submit Então Deixa eu voltar aqui Nos formulários Deixa eu ver aqui Onde é que ele fala Dos tipos De submit Aqui ó Form O action Né Eu tenho que pôr Esse action Método Post Vou copiar Isso aqui Então aqui No meu formulário Eu tenho que ter Um action Que vai ser O próprio Sobe.php Então eu posso Pôr ele aqui ó Sobe.php O próprio A gente já fez isso Em outros Em outras atividades Então o próprio Sobe.php É o que vai receber Os dados Desse formulário Que vai ser enviado O método é post Porém Porém Aqui no form Eu me recordo Que ainda é necessário Ah aqui ó É isso aqui ó No submit Eu tenho que informar Que Tem Vários tipos De informação Não é só texto Que está sendo enviado Quer ver? Deixa eu confirmar Isso aqui Get post Tá 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 Deixa eu ver aqui Tem um item Que a gente tem Que colocar Deixa eu Lembrar Talvez seja mais fácil Eu pegar um exemplo Aqui na internet Deixa eu só ver aqui É PHP Upload File Está pegando aqui Na internet Vamos ver Esse exemplo Aqui do W3 School Ah Isso é importante Ó O O meu sistema Tem que estar Configurado Para aceitar Upload De arquivos Então O PHP Que você roda No seu sistema Ele tem um arquivo Chamado PHP.ini De iniciação De todas as Configurações Que o PHP Vai considerar Quando ele for Processar Algum algoritmo Então Lá existe Um parâmetro Que é File Uploads Isso tem que estar Ligado A gente vai descobrir Se o nosso Está ligado Ou não Daqui um pouquinho Principalmente Se não funcionar Esse daí Então Então É isso É isso Que me Interessa No form Eu tenho Que ter O file Do tipo Input E eu tenho Que ter Esse cara Aqui Avisando O browser Tem que ficar Sabendo Que os dados Que esse formulário Vai enviar Para o Algoritmo PHP Ele tem Mais de um Tipo De informação Ele não tem Só texto Só números Letras Ele pode ter Arquivos binários Também Então Isso aqui Nós vamos ter Que colocar Vou copiar Esse trecho Aqui Acrescentar Aqui No nosso Código E Nós vamos ter Que ter Também O submit Que é Esse botão Aqui Vou copiar E vou acrescentar Aqui também Dentro do nosso Um BR Aqui Para separar Para Enviar Imagem Enviar Arquivo Name Pode ser Submit Pode Não problema Não Nós não vamos Usar Esse name Então é isso Então recapitulando Vou comentar Aqui mais um pouquinho Recapitulando Temos uma página Puramente HTML Por enquanto Nessa página HTML Nós temos Um formulário HTML Nesse formulário Quando o internauta Mandar enviar Os dados Do formulário O algoritmo Que vai receber Os dados Desse formulário É o sobre.php Que é o próprio Arquivo que nós Estamos Mais A frente Nós vamos Implementar Esse algoritmo O método De envio Dos dados É o método Post Já falamos Disso E com Esse EnkType Aqui Nós estamos Definindo Que nesse Formulário HTML Pode ter Campos Textos E campos Também Do tipo Binário Como é Esse Type Aqui Esse Input Aqui Ele está Falando Que o Type O tipo Da informação Que está sendo Enviada Na entrada Do formulário É do tipo Arquivo E esse arquivo Pode ser tudo Pode ser um PDF Pode ser qualquer Tipo de arquivo Binário Vamos salvar E vamos dar uma Atualizada aqui Para ver como é Que ficou Até o momento O nosso Cadastro de animais Que por enquanto Pronto Então Tem agora O botão Enviar Arquivo Então Se eu Vier aqui E escolher Vaca .jpg Quando eu Clicar Enviar Arquivo Ficou errado Aqui Sobre .php Pus sobre Escrevi errado Deixa eu voltar Aqui Vamos conferir Aqui Eu pus Sobre E é Sobre Sobre .php Que é esse Arquivo Que nós Estamos Editando Salvou Tem que atualizar Isso aqui Seleciono Pego Vaca Enviar Arquivo Pronto O arquivo Foi enviado Só que Nós ainda Não escrevemos O algoritmo Que vai tratar Essa informação Nós faremos Isso agora Deixa eu ver Talvez eu aproveite Aqui esse Tutorial Do próprio W3 Schools Então ele tem A parte HTML E aqui Vamos ver Se ele vai Mostrar O algoritmo Aqui Já tem pronto O algoritmo PHP Que vai fazer Esse procedimento Para a gente Então Eu por enquanto Vou copiar Esse código PHP Vou lá No nosso E vou Acrescentar Ele aqui No final Deixa eu ver Onde eu vou Pôr ele Vou pôr ele Completamente Separado Vou pôr ele Lá embaixo Pôr ele aqui No final Tá O que nós Precisamos Fazer Primeiro Qual é A pasta Para onde Os arquivos Serão Enviados Lembrando Que O arquivo Sai lá Do computador Ou do celular Do internauta É enviado Pelo browser Para o nosso Site E aí O nosso site É aqui Nosso site Tá aqui Nós estamos Dentro da pasta Bichos Então a princípio Se a gente Não falar nada Esses arquivos Vão cair aqui Para facilitar E organizar Melhor Eu vou criar Uma outra pasta Aqui Que eu vou Chamar de Fotos Então Onde eu quero Colocar esses arquivos Que o internauta Está enviando Dentro da pasta LP1N Aí no caso De vocês Quem não está Usando esse LP1N Não coloca Tá LP1N Bichos fotos Então Voltando aqui Deixa eu fechar Um pouco de coisa Isso aqui Eu vou deixar Isso aqui Eu vou deixar Isso aqui Eu vou fechar Bom Então voltando aqui Então a pasta Que nós vamos usar Será Eu vou pôr o caminho Completo Barra LP1N Barra Bichos Barra Fotos Barra Eu vou deixar Essa barra aqui Porque Eu acho Que ela vai ser Necessária Bom Então essa É a pasta Depois a gente Muda esses nomes Dessas variáveis Aqui Para facilitar Tá Bom Vamos conferir LP1N Bichos fotos Deixa eu ver Se é isso mesmo LP1N Bichos fotos Ok É nessa pasta Que está vazia Que eu quero Colocar os meus Arquivos Que o internauta Enviar Beleza Bom Quando o internauta Envia um arquivo Como que esse arquivo Chega para a gente No nosso algoritmo PHP Chega Nesse array Aqui Que se chama $files Ele chega Com Esse file To upload E esse name Aqui Se bem que Esse name Aqui Deixa eu conferir Aqui Isso aqui É a pasta Que a gente Acabou de especificar E esse nome Aqui Upload Ok 1 Tá Aqui Esse cara Está cheio De Cheio De coisa Mas eu vou manter Tá Eu vou explicar No código Para vocês Aos poucos Então ok Vamos lá Aí depois Aqui ele cria Uma variável Que Ele converte Para minúsculo O Caminho Do arquivo E a extensão Depois Ele checa Se o arquivo Enviado É uma imagem Ou uma imagem Falsa Olha que interessante Isso aqui Isso aqui já é uma validação extra A gente podia até depois Bom vamos deixar Vai Vamos deixar Não tem problema não Bom Esse Isso aqui Que é o que interessa Foi enviado Alguma coisa Como é que a gente Vai testar isso No nosso caso aqui O name É submit Submit Né Então Eu vou trocar Esse submit Por enviar Então o nosso Chama enviar Então se foi enviado Via método post Aqui está post Mas poderia ser Aquele request Que a gente está Habituado a usar Se existe o post Enviar Significa que Foi enviado Esse formulário Onde consta Um campo Input Chamado enviar Se existe Se o formulário Foi enviado O que ele faz Ele aqui Está usando Essa função Aqui Para pegar O tamanho Da imagem Que foi enviada Por que? Não sei se vocês já perceberam Existe alguns sites Que pedem para você Mandar um arquivo Ou uma foto Só que essa foto Não pode passar De 5 mega Manda um arquivo PDF Não pode passar De 2 mega Não sei se vocês já se depararam Com essa situação Quando vocês estão enviando Algum arquivo Através de algum site Isso acontece por que? Todos esses arquivos Enviados Eles vão Consumir espaço Aqui na nossa pasta No nosso site E se você tem um sistema Que recebe arquivos De internautas Você deixa o arquivo O internauta Manda um vídeo Do Star Wars De 5 horas E bota Trocentos gigabytes Aqui na sua área E isso custa dinheiro Para você Então é uma forma De limitar O tamanho dos arquivos Que o internauta Pode te enviar Então ele faz Isso aqui Bom Primeira coisa Ele está pegando O tamanho Da imagem Nesse check E depois Ele verifica Aqui Se o arquivo É uma imagem Upload Está Bom Isso aqui Ele está só Checando a imagem Ele não está Ainda movendo O arquivo Para a pasta Que é o que nos interessa Então esse exemplo Aqui Ele não está 100% legal não Ele está mostrando Aqui Só uma forma De fazer a verificação Se o arquivo Que está sendo enviado É realmente Uma imagem Deixa eu ver aqui O resto do código Que nos interessa Aqui que ele está falando Os tipos de imagem Ah O arquivo da imagem É um JPG É um PNG É um JPEG Então tem várias Validações aqui E aqui E aqui Finalmente É um código Completo Esse código Está muito grande E muito Muito complexo Eu vou facilitar A nossa vida E vou Eu vou pegar Só esse pedacinho Aqui Que a princípio É o que nos interessa Deixa eu testar Deixa eu testar Se a gente consegue Fazer funcionar Só com esse pedacinho Aqui E depois A gente A gente vai Melhorando esse código Tá Beleza Então aqui Estou tentando Mover o arquivo Que foi feito O upload Esse arquivo Se bem que eu perdi Minha pasta aqui Deixa eu voltar Esse código aqui Que eu não vou apagar Tudo não Vou apagar Só um pedaço Deixar essa pasta Aqui Que eu vou precisar Dela Tá Então eu vou Tentar mover O arquivo Enviado pelo internauta Que tem um nome Temporário Que é Stampname E esse TargetFile Aqui Deixa eu ver O que ele botou Como TargetFile Não é aqui É aqui TargetFile Vai ser Alguma variável Que está aqui Para cima Quer ver Aqui É o nome Que a gente Quer dar Para ele Vai ficar Com o mesmo Nome Bom Eu vou copiar Esse TargetFile Aqui Porque ele vai Ficar com o mesmo Nome original Que o internauta Deu lá Tá Então o TargetFile Que é o nome Do arquivo Ele vai ter A pasta Que a gente quer E o nome Vai ser exatamente O mesmo nome Que o internauta Subiu Depois a gente Vai mudar Esse nome Mais para frente Aqui nós vamos Colocar uma simples Mensagem Falando que o arquivo Foi carregado Com sucesso Arquivo Transferido Com sucesso Aqui Eu vou dar A mensagem Que falhou O Upload Do arquivo Pronto Nós vamos ficar Só com isso aqui Para começar Está mais simples Esse exemplo Para a gente entender E depois a gente Vai aprimorando Esse exemplo Tá Então vamos lá Vamos recapitular O que nós estamos Fazendo aqui Definimos uma pasta E eu vou até já mudar Esses nomes aqui Chamar de Pasta Fotos Esse pasta Fotos Vai ser o nosso Target Deer Target File Vai ser Pasta Nome Foto Pasta Nome Foto Pronto Então Repassando o código Essa é a pasta Aonde eu quero Colocar Os arquivos Enviados Pelo internauta Nesta pasta Eu vou Por enquanto Pegar o mesmo Nome Do arquivo Que o internauta Enviou Então quando a gente Mandar Por exemplo Vacas .jpg Esse mesmo Vaca.jpg Vai ser o nome Que a gente Vai manter Mais para frente A gente vai Mudar esse algoritmo Para inclusive Trocar esse nome Porque a gente Precisa ter controle Nesses nomes Para fazer o que a gente Está pensando em fazer Beleza Então eu já Tenho definido aqui Nesta variável Pasta Nome Foto Qual é a pasta E qual é o nome Do arquivo Que vai ter Aí eu estou Usando essa função PHP MoveUploadFile Para pegar O arquivo Que foi enviado Pelo internauta Que até então É um arquivo Com um nome Temporário E mover ele Para essa pasta Com esse nome Que a gente Especificou Se der tudo certo Vai dar Arquivo transferido Com sucesso Se der alguma coisa Errada Vai dar falha E a gente Vai descobrir Isso no final Então salvou Vamos fazer um teste Vou entrar Vou entrar aqui Na página De novo Vou cancelar Isso aqui Porque eu tenho Que entrar Sem carregar Vou dar Um enter Ele já está Dando aqui Falhou Ah é Ficado o if Deixa eu botar Um if Para não Para não ficar Dando essa mensagem Desnecessariamente Nós só vamos Acionar o nosso Algoritmo PHP Se existe Se existe O envio Do formulário Se existe Um Request Falar Request Dentro do request Nós vamos colocar Pode ser o enviar mesmo Então para evitar Ficar aparecendo Isso aqui Falhou Nós vamos fazer o seguinte Esse script PHP Só será processado Quando acontecer O envio Do formulário Então vamos salvar Agora na hora Que a gente Carregar essa página Aqui novamente Vai sumir essa mensagem Vamos lá Vamos tentar Mandar a vaca Escolhemos o arquivo Enviar o arquivo Falhou Deu algum problema Falhou o upload Do arquivo Então a gente Pode conferir aqui Se a gente Voltar aqui Na pasta fotos Não apareceu nada E Falhou por algum motivo Então aqui Ele deu Falhou esse processo Vamos ver O que pode estar errado Aqui Pasta nome Foto Pasta nome Foto Pasta fotos Pasta fotos Pase name Files upload name Deixa eu ver Se ele gerou Algum Alguma mensagem De erro Aqui no painel De controle Deixa eu lembrar Onde é que fica Esses erros Cadê 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 Ah Logos de estatísticas Da conta Logos da conta Aqui tem Logos de erro Bom Vamos ver O que ele está Falando aqui A mensagem é Arquivo Não existe Isso aqui É das 19h49 Só Ah O sobre Aquele erro Que aconteceu lá atrás Então nós não temos Nenhum registro De falha Nessa tentativa Agora há pouco De Subir o arquivo Bom Eu vou mostrar Para vocês agora Vou fazer um teste Aqui para mim saber Se está habilitado Ou não A subir Um arquivo É Fazer upload De arquivos Para saber Se está liberado A configuração Da nossa conta Aqui Então Para a gente Testar isso Deixa eu voltar Aqui É PHP Info PHP Underline Info Eu acho Essa é a função Ou é tudo junto Ah é tudo junto Existe uma função No PHP Que é A PHP Info Se você coloca Ela Em um algoritmo No seu site Ele te dá As informações Da configuração Do PHP Na sua conta Então Aqui Eu vou usar Essa própria página Aqui mesmo Para não ter Que fazer Uma outra Específica E no final Aqui Antes de fechar O PHP Eu vou Por essa função E aí Logo depois Que eu terminar De carregar Essa página Deixa eu ver Aqui o ponto E vírgula Pronto Isso aqui Não vai ser processado Porque o formulário Não foi enviado Mas ele vai mostrar Para mim Todas as configurações Do PHP Pronto Foi salve Com sucesso Então Quando eu entrar Aqui no sob Que eu vou dar Um enter Olha aí Tenho todas as configurações Na minha conta De professor Com o meu usuário Está configurado Para rodar O PHP 5640 E aqui Tem todas 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 as configurações Nós vimos Que é necessário Estar habilitado A opção de upload Vou mandar localizar Aqui Aqui File uploads Está on Está ligado Então esse Não é o problema De ter dado o erro Na hora que eu tentei Fazer o upload Do meu arquivo File uploads Está on On Vamos ver O que mais Nós temos de arquivo Ah O máximo de Arquivos Que eu posso fazer upload Ao mesmo tempo 20 Tamanho máximo De arquivo Que ele vai aceitar 64 megabytes Uma pasta temporária Não tem valor Ele vai assumir A padrão lá Tem outros detalhes Isso aqui por enquanto A gente não precisa O mais relevante Para a gente Nesse caso É que está habilitado Então o fato De ter dado o erro Não foi esse Então nós vamos ter Que investigar mais Para tentar descobrir Por que que não funcionou Vou pôr comentários Nesse PHP Porque eu já vi O que eu queria Já sei que está ok Então eu tenho que descobrir O que está acontecendo aqui Vou mandar mostrar Esse pasta nome foto Aqui para me ver O que que virou Isso aqui O que que está aparecendo Nisso aqui Então eu vou colocar Aqui Eco Vou colocar aqui Um H1 Ficar bem grande Colocar outro Barra H1 E um ponto e vírgula Para que? Quando eu enviar um arquivo Eu quero ver O que que vai acontecer Então eu vou atualizar Isso aqui de novo Vou escolher o arquivo Agora eu vou pegar O cão.jpg Quando eu enviar Aqui ó Ele mostrou a pasta Mas perceba Que não está O nome do arquivo aqui O cão.jpg Deveria estar junto aqui E isso não aconteceu Não aconteceu Porque Esse base name aqui Não resolveu O meu problema Então deixa eu ver Aqui no exemplo O que que ele está chamando De base name Nesse exemplo aqui Esse base name aqui Base name Base name Base name Base name Base name É esse mesmo cara aqui Isso aqui é o que ele montou Target file Esse Esse Não funcionou Esse Target name Move pelo Target file O target file É esse cara aqui Ah tá Esse file to upload Aqui ó File to upload Esse file to upload Gente É o campo do formulário Quer ver ó Vamos lá no formulário Aqui ó Tá vendo O name do input O name do campo input Do tipo file É file to upload No nosso caso O nome do arquivo Aqui ó Do input do tipo file É arquivo Então aqui não é file to upload É arquivo Provavelmente é isso Que tava gerando a falha O problema Então se isso estiver correto Eu posso comentar esse aqui Que eu não preciso mais ver isso aqui Vamos salvar Faremos mais um teste agora Vamos atualizar aqui Não vou colocar Cancela Vamos carregar a página de novo Atualiza Atualizou Agora eu vou pegar Mico.jpg Enviar arquivo Falhou de novo Aqui né Muito bem observado Corrigi só aqui ó Aqui também tá errado Ou seja É o campo do formulário HTML Que tem O input do tipo file É esse name aqui Que a gente bota lá E esse tmpname É o nome temporário dele Agora deve funcionar Vamos fazer um teste novamente Carregando a página Atualizando Vamos escolher o mico novamente Enviar arquivo Falhou de novo Falhou Apelo de novo Arquivo Conferindo Aqui na pasta fotos Não chegou nada mesmo E vamos ver O que pode estar errado Cadê o código Tá aqui Arquivo Tmpname Arquivo Tmpname Dollar Files Bom Agora eu vou voltar Esse cara aqui Porque eu quero ver O que que tá acontecendo O que que ele tá montando aqui ó Nesta pasta foto name Salvar Eu vou dar um Vamos escolher o arquivo de novo Vou pegar o vaca agora Enviar arquivo Agora ele montou certo Barra lp1 Barra bichos Barra fotos Barra vaca .jpg Eu vou Pra efeito de teste Eu vou fazer o seguinte Eu não vou colocar Esse caminho completo Eu vou pegar Eu estou dentro da pasta Bichos Então eu vou pôr só Fotos barra Como tava no exemplo Lá do site ó Aqui no exemplo do site Se a gente pegar aqui A pasta Ele coloca só uma pasta E uma barra Vou fazer esse teste também Tá Então vamos lá Ficou só fotos Barra Salvou Vamos tentar de novo Vamos entrar novamente No fotos Vamos buscar agora O cão Enviar arquivo Agora deu arquivo Transferido com sucesso Então na hora que eu coloquei O caminho completo Deu erro Aqui ó Fotos.com Se a gente voltar aqui E for pra pasta fotos Perceba que agora Nós temos O arquivo Cão.jpg Certo? Bom Então nós já temos O princípio Dessa atividade Que é Um algoritmo Vamos fechar isso aqui Fechar isso aqui Fechar isso aqui Vamos lá pro nosso algoritmo Nós vamos Nós vamos Implementar melhorias A intenção No final dessa atividade É que a gente tem uma página Onde eu cadastro O bicho Bota lá O nome dele Totó Qual a data de nascimento Assuntos Então vamos lá Fizemos aqui um formulário HTML Até aqui não tem muita novidade Muito segredo O que tem de diferente É que nesse nosso formulário HTML Nós temos um input Do tipo arquivo Porque o internauta Quer enviar um arquivo Para o nosso site Eu tenho que corrigir Um negócio aqui Porque eu troquei aqui Para arquivo E aqui ficou My file Aqui é arquivo Arquivo Pronto Então eu tenho um input Do tipo arquivo O id se chama arquivo E o nome se chama arquivo O label Para esse campo Chamado arquivo É escolha o arquivo Certo? Colocamos um botão Do tipo submit E a novidade Aqui também É que esse formulário Ele tem O destino dos dados Desse formulário É o próprio algoritmo Sobe.php Os dados serão enviados No método post E aqui nós estamos Informando para o browser Que terá nesse formulário Dados do tipo texto E arquivos binários Escrevemos um algoritmo PHP aqui Que quando aquele formulário For enviado Nós especificamos a pasta Onde esses arquivos Serão colocados Montamos numa variável A pasta E o próprio nome Original do arquivo Que será mudado No futuro Esse código Será mudado E nós já usamos A função php MoveUploadedFile Para pegar Esse arquivo temporário E mover ele lá Para aquela pasta Com aquele nome Se esse MoveUploadedFile Deu certo A gente dá essa mensagem Caso contrário A gente avise isso aqui Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Show de bola Então Esse é o princípio Essa atividade Nós vamos continuar Fazendo ajustes Nela A partir da semana Que vem Eu vou encerrar aqui Para a gente tratar De outros assuntos De nosso interesse Tchau 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 Tchau